DNA da balada aqui na E-Dub, tio Sorocaba, aniversário de dois anos com Valesca, tudo bom com você? Tudo bem, melhor ainda né, agora consegui chegar Hoje é aniversário da E-Dub, você já se apresentou Casa Lotada, meu Deus, o que é isso? Verdade, Casa Lotada, a gente estava vindo e a galera ligando né, para a produção nossa Cadê, mas não vai vir, não, jamais, que isso, a gente chega, demorou, mas chegou e fizemos a festa, sabe Eu que tenho a agradecer a todos os fãs que compareceram hoje, sempre, graças a Deus Sempre que eu chego aqui no E-Dub, tá, Casa Cheia, tá, Casa Lotada, Sorocaba vem abaixo Bom, comecinho de 2016 já tem novidades, música nova Boy Magia com o DJ Batutinha, olha só É, Batutinha, é, quem compôs a música foi o Alciviano, André Vieira, Leandro Pardal, né, que é meu empresário Um Boy Magia e vai ter vários boys, eu posso dizer que vai ser um exército que vocês vão amar e as mulheres também Eu digo o que, tá tendo até briga gente, porque tá todo mundo querendo selecionar, todo mundo querendo fazer parte desse clipe Sabe, tá todo mundo querendo ver, né, eu já tô muito animada, porque eu quero um bof desse Tô querendo um bof desse lá em casa todo dia Um Boy Magia, um Boy Magia Que entenda do babado bem dotado de ousadia Um Boy Magia, quem não quer um Boy Magia? Quem não quer? E aí vem, agora a gente começou a tocar, né, a soltar Antes do show o DJ Marlon já começa a tocar ou depois ele já começa, né, e a gente já tá começando e no meio agora de janeiro Acredito que vinte e pouco já vai lançar nas rádios Na semana que vem, né, já lança já a FM Dia E como vem carnaval agora e a galera tá toda focada no carnaval É final do mês, a gente tá gravando já o clipe, já tá tudo pronto, preparado E aí depois do carnaval a gente lança, né, o clipe Uau! Bom, 2016 tá apenas começando, como eu já falei O que que seus fãs podem esperar de Valesca, Popozuda pra 2016, hein? Muita coisa boa, muita música boa CD, CD eu posso dizer que eu acho que tem a gravadora, mas a gente fica aquela coisa assim, então... Não depende só de você, né? É, não depende só de mim, mas com o artista que não quer uma gravadora Mas eu digo que são 15 anos de trabalho e eu sobrevivi até hoje sem uma gravadora Né, isso eu agradeço aos meus fãs, né, então assim, quem tem gravadora eu sei que ganha vários prêmios Né, porque tem uma gravadora, toca 50 mil vezes numa rádio Eu entro numa novela porque tem uma gravadora Eu toco numa programação normal, eu entro numa novela, minha música toca, não sou dessas Toca na novela e eu não tenho gravadora Então eu agradeço tudo a vocês, aos meus fãs E eu sou feliz esses anos todos Então assim, se tiver gravadora ou não, o trabalho vai continuar O meu sonho é um DVD, eu não digo nem que é um CD, sabe? A minha loucura é pra um DVD mesmo, né? Louco mesmo, aquela coisa bem, sabe? Bem Beyoncé, ela, Beyoncé, como eu digo, que eu gosto muito Bem Diva Bem Diva, eu digo que é um pouco de mistura assim de Beyoncé Um pouco de ação de Madonna, sabe? A loucura, um pouco de Rihanna, um pouco de Katy Perry, um pouquinho de cada uma, sabe? Imagina, juntando isso tudo Dá uma saladinha de fruta daquelas, dá boa Bom, falando em coisa boa, prêmio DNA da balada Vamos falar agora da primeira edição do prêmio DNA da balada Que aconteceu em 2014, finalzinho de 2014 Prestigiano os melhores do ano E hoje tivemos a oportunidade de entregar em mãos pra você O prêmio de melhor clipe nacional com um beijinho no ombro Olha, gente, tem ideia da balada, não tenho gravadora, mas eu ganho Eu ganho o prêmio, tá vendo, gente? Eu ganho vários Ai, gente, muito obrigada Eu digo que todo trabalho, quando ele é feito com amor, com carinho, sabe? E eu vejo que... Aliás, eu não faço nada sozinha, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, que trabalha comigo Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente se embola, sabe? Mas dá tudo certo no final, faz parte E eu só tenho a agradecer as pessoas que trabalham comigo Por estar no momento, sabe? Da luta, na alegria, na tristeza E esse troféu que agradeço e dedico a todos eles Os meus fofões, que estão sempre juntos e misturados aí Obrigada a vocês, né? DNA da balada E eu tô concorrendo a outra, hein? Tem, aí agora tá a segunda edição do prêmio Quero pegar no clima também Que encerra Isso aí, vamos não, vamos se encontrar antes Então vai entregar esse prêmio, hein? Ó, a segunda edição do prêmio tá rolando Termina dia 19 O resultado sai dia 28 E você, Valesca, está concorrendo novamente Melhor Cantora Nacional E Melhor Clipe Nacional Com Eu Sou a Diva que você quer copiar Olha só, duas vezes, hein? Bom, eu acredito cantora ou melhor clipe eu vou ganhar Cantora é assim, gente Eu não sou aquela cantora que canta pra caralho, entendeu? Eu canto em canto, você tá entendendo? É o que eu falo Não adianta cantar pra caralho E o povo tudo fica parado olhando Eu não gosto disso, eu gosto mesmo de me jogar Eu canto o que eu sei, eu deixo o que eu não sei Entendeu? É bom, eu gosto dessa troca com os meus fãs Eu gosto de botar eles pra cantar Às vezes a pessoa fala Ai, não aguenta Não, gente, não é que não aguenta É porque eu gosto desse troca-troca Eu odeio ficar ali cantando direto num palco A música toda Eu acho que a música toda Quem quer ouvir, vai ouvir no CD em casa, entendeu? Ou no carro, quando tocar na rádio Então é legal ter esse troca-troca com os fãs Eu aprendi assim há 15 anos Daí eu vou continuar assim Do jeito que eu sou E tá aqui, ó Obrigada Valeu Valeu, meninos Então acessem www.premiodnadabalada.com.br E voce que ainda dá tempo Dá tempo, gente Melhor cantora, melhor clipe Enfim Melhor o que vocês quiserem Melhor bunda, melhor peito Melhor bochecho, melhor boca Melhor língua Mas tá aí, eu tô dentro Bom, pra encerrar A Edobe completou dois anos aqui E pra você, como é que é participar de uma data especial como essa? Edobe, parabéns Muitos anos de vida A família Edobe Eu fico honrada em participar Fazer parte dessa festa Fui lembrada, né? Então, na verdade Eu passei E deixei o meu cheiro Deixei o meu gostinho de quero mais E voltei hoje aqui Espero voltar mais vezes Não só quando faz aniversário Mas, enfim Outros dias Eu vou voltar até o final do ano Eu tô aqui Final do ano Até o final do ano Eu tô aqui, gente Somos em janeiro ainda Pra pegar outro prêmio E, ó Aguardem Parabéns, Edobe E muito obrigado Valesca Mais uma vez Sucesso pra você Linda, radiante Beijo Boa mais dia, gente Lá em casa Todo dia E, ó